Muitas vezes você se encontra totalmente perdido Procure e não acha nem mesmo um amigo Que vem socorro pra te ajudar Nessa hora se sente impotente diante da vida Não tem mais recursos, não tem mais saída Parece que o mundo esqueceu de você Ansioso começa a abrir sempre as mesmas gavetas Quem sabe uma joia, um dinheiro esquecido Mas lá só tem contas pra você pagar De repente vai no guarda-roupa Procura nos bolsos, nas velhas camisas, nas calças antigas Mas lá já não tem um centavo sequer E você se pergunta até quando vai ser desse jeito Será que eu existo essa dor no meu peito Essa falta de tudo, essa falta de amor Mas agora já sabe quem é Que quer ver sua queda Pedindo esmolas, catando moedas Mas esse gostinho ele não vai ter Porque agora você tem Jesus amigo O nome que derrota qualquer inimigo O filho de Deus que de hoje em diante é o seu provedor Porque agora é obedante e dizimista Dá com alegria e com amor Pois essa é a arma que afasta o espírito devorador Porque agora você tem Jesus amigo O nome que derrota qualquer inimigo O filho de Deus que de hoje em diante é o seu provedor O que agora é obedante e dizimista Dá com alegria e com amor Pois essa é a arma que afasta o espírito devorador Ansioso começa a abrir Sempre as mesmas gavetas Quem sabe uma joia ou dinheiro esquecido Mas lá só tem contas pra você pagar De repente vai no guarda-roupa Procura nos bolsos, das velhas camisas Nas calças antigas Mas lá já não tem um centavo sequer E você se pergunta até quando vai ser desse jeito Será que eu existo essa dor no meu peito Essa falta de tudo, essa falta de amor Mas agora já sabe quem é Que quer ver sua queda Perdi duas bolas cantando moedas Mas esse gostinho ele não vai ter O que agora você tem Jesus amigo O nome que derrota qualquer inimigo O filho de Deus O filho de Deus que de hoje em diante É o seu provedor O que agora é obedante e dizimista Dá com alegria e com amor Pois essa é a arma que afasta o espírito devorador O que agora você tem Jesus amigo O nome que derrota qualquer inimigo O nome que derrota qualquer inimigo O filho de Deus que de hoje em diante É o seu provedor O que agora é obedante e dizimista Dá com alegria e com amor Pois essa é a arma que afasta o espírito devorador Pois essa é a arma que afasta o espírito devorador O que agora é a arma que afasta o espírito devorador